Faces Grátis Alguns meses o Roblox simplesmente baniu a venda de várias cabeças, skins e até mesmo faces no Roblox Sério, o Roblox odeia a alegria do pobre brasileiro, mas calma Que a gente vai dar um jeitinho brasileiro e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como a gente vai pegar algumas faces 100% grátis no Roblox Então pessoal, por favor já se inscreva e deixa o like que vai me ajudar bastante E o desafio de hoje é você comentar a palavra sapo de olhos fechados, quero ver quem vai conseguir O primeiro jogo pessoal se chama Elf on the Shield, lembrando que todos os jogos vão estar aí na descrição do vídeo Esse daqui é o jogo, assim que você entrar pessoal vai aparecer na sua tela essa opção do FreeGC Você vai colocar em teletransportar para lá pessoal Aqui tá bem cheio porque todo mundo quer esse item tá E a gente pra tá pegando ele precisa tá abrindo essa caixa de presente, tá vendo escrito até FreeGC nela É só você clicar com a letrinha E e vai clicar ali ó até carregar 100% E depois você vai colocar em abrir que é nesse botãozinho aqui vermelho Você vai esperar um pouquinho e vai abrir No meu caso eu não ganhei, eu na verdade ganhei 107 moedas E caso você não ganhe o item, você vai precisar abrir de novo essa caixa Só que na segunda vez que você tentar abrir, você vai precisar pessoal tá usando algumas moedinhas Então na segunda vão ser ao total de 25 Então olha, vamos tentar clicar aqui só pra vocês verem ó, tá vendo apareceu 25 moedas Então você precisa ter 25 moedas E eu vou mostrar agora como a gente vai pegar essas moedas Essas moedas ficam espalhadas pelo mapa, olha a quantidade de moedas que ficam aqui E aí você vai ter que ficar andando aqui pra tá coletando essas moedas que ficam espalhadas pelo mapa Até chegar no número que você precisa Dessa vez agora é 25, mas caso você não pegue o item na segunda A terceira rodada vai ser mais dinheirinho, geralmente vai dobrando E até você conseguir pegar o item Eu não sei, não tem uma quantidade exata, é por sorte mesmo tá Mas eu vou tá mostrando aqui, abrindo a segunda vez pra tentar pegar o item Então vamos tá abrindo até conseguir pegar e coletar este item Lembrando que ele tem 12 mil cópias tá pessoal Vamos tá abrindo aqui, olha a outra caixa Vamos esperar aqui carregar E pronto, consegui já o item Vai aparecer essa telinha aqui pra você tá resgatando e comprando o item Só você clicar ali pra tá comprando E pronto, a gente já conseguiu o item E olha aqui ó, vai aparecer 50 moedinhas Então caso você não consiga, você vai lá e pega mais a quantidade de moedas E esse daqui é o item que a gente consegue nesse mapa Olhem que cachorro mais fofo, gente Eu achei ele muito bonitinho O próximo jogo se chama Click for UGC Esse jogo daqui Bom pessoal, dentro deste mapa Você consegue tá ganhando vários itens grátis, tá bom? Então vamos tá conferindo todos eles aqui no UGC Que é essa coroa Aqui tem, olha, uma face Que é uma das faces que a gente vai conseguir tá pegando nesse vídeo Temos também essa cabeça Também Tem esses daqui que são esse martelo preto Esse acessório de cabeça Bem bonito também Esse chapéu aqui super fofo Outra marretinha só que vermelha Esse rosa eu achei muito fofo E esse outro acessório E infelizmente esse daqui que era um ursinho muito bonitinho Mas acabou rápido, tá pessoal? Os que eu mais gostei foi esse daqui E também esse daqui que é o rosinha A gente achou eles muito fofinhos Olha que gracinha Mas enfim Se você perceber Eles precisam de uma quantidade de cliques Ou seja, você precisa ficar clicando na tela Pra coletar os cliques É só clicar mesmo com o mouse Ou com o dedinho Se você tiver no celular Mas o que eu recomendo mesmo É você tá usando aqueles aplicativos de autoclique Que eles ficam clicando automaticamente Porque aí, olha Você consegue subir bem mais rápido É quase como se você tivesse ficado AFK, tá bom? E aí você vai ficar fazendo isso Até conseguir a quantidade de cliques necessários Pra você coletar o item que você deseja Pessoal Então depende do item que você vai querer, ok? Bom pessoal Mas existem algumas formas Que a gente consegue também tá pegando Uma delas, pessoal É através dos presentinhos Que é esse daqui Tem aqui, ó Os presentinhos E a cada tempo que você fica no mapa Você vai ganhar um presentinho diferente Que provavelmente São uma quantidade de X de cliques, tá? Temos também aqui a opção dos pets Que você consegue comprar Você precisa vir aqui, ó Nessa parte E cada um vale um preço Então esse aqui 50 Esse aqui 150 Esse aqui que ainda não está disponível, ok? E esses pets são igual desse menininho que tá aqui Aqui também, olha Você consegue até ver os itens Que você consegue pegar no mapa e tal Bem bonitinho, olha Essa é uma das cabeças que a gente consegue no mapa Além disso, pessoal Você também consegue tá Você consegue tá rodando uma roleta Que você também consegue Ter a chance de pegar mais cliques, pessoal E aí a cada tanto tempo Que você fica aqui no mapa Ele te libera Aquela roleta ali não dá pra você pegar Não sei o que precisa pra tá pegando ali Mas essa daqui, olha Você vai ter um timer contando Se eu ficar uma hora dentro do mapa Eu vou conseguir uma vez Uma rodadinha ali Eu consigo bastante cliques, tá bom? E esses daqui são alguns dos itens Primeiramente esse chapéuzinho Super fofinho Cor de rosa Tem essa daqui também O roxinho que eu mostrei pra vocês Que é essa tiarinha O chapéuzinho azul Olha que gracinha que ele fica Essa tiarinha aqui Vermelha Super fofa também Tem esse daqui que é este martelo preto Que fica nas costas E também tem a cor vermelha Olha que legal E também temos aqui, pessoal O mais legal Que é a cabeça de rena Gente, eu amei E óbvio A nossa face, pessoal Olha aqui a face de Natal Que a gente consegue neste mapa Vamos então agora Para o próximo jogo Que se chama The Circle Game Esse jogo daqui Dentro desse mapa Você já nasce E você não pode sair de jeito nenhum Desse círculo, tá? Então vamos lá Que eu vou mostrar os itens Que a gente pode estar pegando É só você clicar ali Olha na opção de UGC E aqui a gente consegue ver Os itens que a gente pode estar pegando Nesse mapa Então olha A gente tem aqui Chapéuzinho e tudo mais Temos aqui Esse negocinho ali Descostas Tem ali Algumas coisas de neve Inclusive um cabelo, tá? Tem chapéu Tem gatinho Tem esse daqui de banana Esse daqui Que eu não sei o que é E esse daqui Que é o bonequinho de gengibre Olha que legal A gente tem esse cabelo Você vai precisar de 100 mil pontos E nove troféus E pra você conseguir Tantos pontos Tantos troféus Você precisa ficar ali Meia hora dentro desse círculo Ou seja É só ficar aí paradinho Esperando Porque aí a cada rodada Que você ganha Você ganha tanto Os troféus Quanto as horas O timer, pessoal É quanto tempo você fica aqui parado Então quanto mais horas Você ficar dentro do jogo Mais você vai ganhar Além disso Aparece esses circulozinhos ali De 182 Que você consegue estar Clicando na tela Pra estar coletando um pouquinho Mais de pontos Mas não é muita coisa não Além disso, pessoal Vou mostrar aqui Alguns códigos Que eu encontrei na internet mesmo Pra vocês estarem testando Então vamos estar testando aqui Alguns códigos que eu encontrei Então você pode estar usando Esses códigos Também aí no seu jogo Então é só você pausar Abrir o jogo E colocar os códigos O primeiro é esse daqui Que é o 2100CCU Esse código aqui Vamos ver se ele está funcionando E aí depois você colocar Esse código É só você colocar ali No verdinho Olha, ganhamos 3000 pontos E mais um troféuzinho Pessoal, muito legal Vamos pro próximo código, tá? Vamos testar pra ver Se ele também está funcionando Temos esse, ó Deixa eu pegar aqui RenderCode3900, tá? Vamos ver se ele está funcionando Vamos colocar aqui Na opção do Render E não deu Olha, esse daqui Não funcionou infelizmente E vamos testar o último Também Que é esse 10K Group Tá vendo? Esse daqui é o código Vamos testar Também não funcionou Mas aí você testa aí No seu computador E vai que dá certo, né pessoal? Então esses foram os códigos Que eu tinha separado Mas a gente já conseguiu ali 3000 pontos, tá? Bom, depois que você conseguir A quantidade que você quer Você só precisa escolher ali O item que você quer pegar E vai estar clicando nele Pra você conseguir resgatar, pessoal E pronto E pronto Você já vai conseguir Tá coletando o seu item Temos aqui, olha O cabelo Olha que lindo esse cabelo Pessoal Ele é branquinho Achei ele muito bonitinho Tem essa bananinha aqui Super fofa de mochila Tem aqui a espada de Natal Também bem legal Tem aqui o bonequinho de gengibre Olha que fofinho O próximo jogo, pessoal Se chama O GC Don't Move Esse jogo daqui E aqui está a maioria das faces Que a gente consegue Dentro deste mapa, pessoal Sim Primeiramente a gente tem cabelo Então olha que legal Aqui dá pra pegar vários cabelos Tem esse daqui Feminino e masculino E aqui estão as nossas faces, pessoal Olha aqui, olha Tem essa daqui de assustador e tal Tem essa daqui super fofa Que ela tá brava E essa aqui que a Happy Noob fez Que eu achei a mais fofa E tem outras também Além de vários itens também Olha que vocês conseguem ver e tal Até saiu aqui um novo Que não tinha antes Olha que bonitinho também Tem esse aqui também que é novo e tal E sempre tá tendo itens Mas enfim Vamos ver Que eu vou mostrar aqui pra vocês Que se vocês repararem Alguns precisam de horas E outros precisam de troféus Basicamente você precisa ficar parado Aqui no mapa A cada meia hora que você fica parado Você ganha um troféu E 20 mil pontos Tá vendo? Aqui mostra certinho Quanto você ganha E aí, olha Você vê Todo mundo fica aqui paradinho e tal Até pegar aqui uns pontuações É bem parecido com o outro jogo, né? Só que nesse aqui A gente tem esse Personal Timer Que é quanto tempo você fica parado Dentro do mapa E se você ficar você sozinho Meia hora paradinho Você ganha 5 mil pontos, tá? Além disso A gente tem aqui Essa opção da roletinha Que conforme você roda a roleta Você pode ganhar itens Ganhar ali timer E até mesmo troféus Entre outras coisinhas também Tem aqui as Daily Tasks Na verdade é só Uma forma de você ganhar ali Uma pontuação Então você pode ganhar vários prêmios Bem legais também E desse jogo também, pessoal Você pode ter esses patches Que eles ajudam Igualizinhos o meu Tá vendo? Olha, 75 pontos É bem pouquinho Mas você pode também Tá comprando aqui Algum deles Pra você Tá usando Que ele te ajuda bastante também Vamos clicar agora Na opção de codes E você vai colocar agora O código igualzinho o meu Que é o hair hype E colocar em render Que você vai ganhar 30 mil pontos Pessoal Olha que legal Eu consegui 30 mil pontos Com esse código E vamos estar testando Outro código Que chama troll Vamos ver se funciona assim Eu consegui mais um ponto Não é muito Mas já conseguimos Um pontinho a mais Então eu coloquei Esses dois códigos Que vão te ajudar bastante também E aí depois, pessoal É só você clicar aqui Olha Na opção dos UGCs E aí você escolhe O item que você quer pegar E coletar, tá Inclusive, pessoal Se você não sabe Quantos você precisa É só você clicar no item Que você quer Clica ali E ele mostra ali embaixo Olha A quantidade que você ainda precisa Pra conseguir Tá conseguindo coletar Este item, pessoal E aqui está, pessoal Um dos cabelos Que a gente consegue Neste mapa E aqui também tem a face Você pode ver que a face Fica meio bugada Neste avatar Mas vamos estar melhorando Isso daqui, pessoal Eu vou estar tirando Essa face E você vai colocar Essa face daqui Olha Que é a básica mesmo Aquela que a gente Vem no início do jogo Essa daqui é a melhor face Ela disfarça muito legal Com essa happy noob Olha Ela fica bem bonitinha E nem parece Que é uma face fake Né, pessoal Mas também Eu vou estar testando Com outra face Só que pra essa outra face A gente tem que colocar Essa face daqui Que chama check Só que pra ela, pessoal A gente precisa Estar vindo aqui Na opção de cabelos E você vai colocar O cabelo Com uma franja comprida Tá Tem vários vídeos Mostrando cabelos Inclusive até mesmo Cabelo do Don't Move Você pode usar Porque ela tem Uma franja comprida Mas qualquer cabelo Que você tem aí Com franja comprida Eu coloquei um cabelo Grátis, né Pra mostrar pra vocês Então eu vou colocar Esse cabelo aqui Que é do jogo base Mesmo Só pra estar mostrando Pra vocês que dá certo E com a face Tá Essa daqui é a face Chama Angry Starter Face E olha só Como ficou bem legal Ele disfarça ali A partezinha de cima Do olhinho Olha, quase nem dá pra ver E é uma forma aí De você ter Várias faces grátis No Roblox, pessoal Espero muito Vocês tenham gostado Do vídeo Comente a hashtag Minota Pra você quiser aparecer No final do próximo vídeo Um super beijo E tchau, tchau 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 Tchau